Então, já está gravando, tá? Eu vou começando a fazer com vocês a correção, tá? Então, a primeira, a importância da reprodução para os seres vivos. Moleza faz assim, o que acontece se o ser vivo não reproduz? A espécie acaba. Exatamente, tá? Então, a importância da reprodução é manter, né? A perpetuar a espécie, manter a espécie viva, para que ela não entre em extinção, tá? Então, essa seria a importância da reprodução. Perpetuar a espécie, evitar a extinção da espécie. A segunda, por que a reprodução, a humana, principalmente, ela é classificada como sexuada e fecundação interna? Sexuada porque tem o que participando dela? A troca de gamitas. Gametas e a fecundação é interna por quê? Porque acontece... Acontece dentro do organismo? Dentro do organismo, exatamente, tá? Então, ela é sexuada porque tem gametas e interna porque acontece dentro do corpo, né? Dentro do corpo feminino. A terceira, essa eu vou responder para vocês, aí vocês vão comparando, tá? Porque essa é um pouquinho grandinha. Então, a lista do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, olha só. O masculino, ele é formado por testículo, epidídimo, ducto ou canal deferente, próstata, as glândulas seminais, glândulas bulburretais, uretra e pênis. E tem a bolsa escrotal que abriga o testículo. O feminino, vagina, útero, tubuterina e ovário. Tudo ok? Alguma diferença na de vocês? Não, eu coloquei igual. Tá igual? Tá ok. É bom que a aula é particular, Eduarda. Deixa eu só botar um recado aqui para o pessoal aqui no chat, que eu já iniciei a correção. Já iniciei a correção. Então, só há dois alunos participando. Ok. Então, vamos lá. Já botei o recado para a turma. A quarta. Diferencie o método anticoncepcional químico do de barreira, de acordo com o modo de ação no organismo. Bom, o de barreira já diz o nome, né? Ele age fazendo uma barreira. E o químico? Você lembra como é que o químico age? Por exemplo, o anticoncepcional. Pelo que eu me lembro, me lembre, os anticoncepcionais químicos têm aqueles hormônios, né? Que eu meio que... Ai, eu esqueci. Eu coloquei no caderno, eu escrevi assim, os anticoncepcionais químicos contêm hormônios que inibem a ovulação. Isso aí. Certinho, tá? O modo de ação. O químico, ele impede a ovulação. E o de barreira, impede o encontro dos gametas. Ou seja, no de barreira, você ovula normalmente. Porém, eles não encontram, o óvulo não encontra espermatozoides, porque tem uma barreira no meio do caminho, tá? Exatamente isso. Então, a diferença entre eles é que no químico não existe a ovulação. E no de barreira, os gametas estão presentes, mas eles não conseguem se encontrar, tá? Porque eles não chegam próximos um ao outro. Vamos lá, então. A quinta. Qual a melhor forma para prevenir uma IST? IST é o que antigamente se chamava de DST, né? Sexualmente Transmissível. Qual seria? Que seria, na realidade, a melhor e a única proteção contra a doença sexualmente transmissível? Eu coloquei o uso de preservativos. Isso aí. O uso do preservativo, porque é uma barreira física. Ela impede que as secreções, os fluidos dos corpos se encontrem, tá? Número 6. A laqueadura e a vasectomia, eles são considerados métodos anticoncepcionais ou contraceptivos definitivos. Por qual razão eles são definitivos? A gente não consegue, uma vez feito, não consegue reverter isso. Porque... Pode falar, fala, meu anjo. É porque nesses procedimentos eles cortam os canais diferentes e as trompas. Isso aí, as trompas, exatamente. São métodos cirúrgicos. Você corta o canal. Uma vez cortado, eles cicatrizam e aí não tem mais a passagem, tá? Só um minuto, Duda, já volto. peraí, só um minuto, meu anjo. Desculpa, já desliguei. Esqueci de desligar o telefone. Quando eu tô dando aula, eu desligo. A próxima, então... Então, né, eles são definitivos porque eles cortam, né, o caminho e eles criam ali um interrompe, né, quando faz a cicatrização. A sete. Os órgãos que formam o sistema nervoso central e o periférico determinando a função. Olha só, Duda. Os órgãos que formam o sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo e a medula, tá? Então, no caso, eu tô pedindo aqui o geral. Eu não tô pedindo os órgãos que formam o encéfalo. Eu tô pedindo o sistema nervoso central. O central é o encéfalo e a medula, tá? Dentro do encéfalo tem subdivisões que a gente sabe, que é o bulbo, o cérebro, o cerebelo, mas o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula, tá ok? E as funções. O encéfalo, ele tem função de raciocínio, memória, cognitiva, controla os sentidos e aí entra também as funções das outras áreas sem seu cérebro. Batimentos cardíacos, respiração, tônus muscular, tá? Coordenação motora. Então, partes de ações voluntárias. E a medula, né? A medula, ela vai ser responsável por fazer a conexão, né? Entre o encéfalo e o resto do corpo e ela vai também promover atos reflexos, que são atos involuntários. E o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos cranianos e espinais, os que nascem no crânio e os que nascem na espinha. E também tem uma subdivisão que é o sistema nervoso autônomo, tá? Mas ele é formado por nervos e dentro dele existe essa subdivisão. Há alguma dúvida dessa questão pra você? Não, eu coloquei a mesma coisa, eu acho. Tá, agora presta atenção, Duda, se você percebeu essa revisão, eu falei um pouquinho de reprodução, falei de sistema nervoso e de hormônios, tá? O nosso teste, a gente já mandou a matéria pra tia Marisa, ela vai mandar pra vocês o, não sei se o e-mail, se vai ser pelo mural ou o que vai ser, mas a matéria do teste, esse bimestre vai ser sistema nervoso e os hormônios, o endócrino, tá? Tá, tá. Número oito, conseguiu fazer a diferença dos nervos de acordo com o modo de ação no organismo? Eu fiz, eu não sei se tá certo, mas eu fiz. Eu coloquei assim, os nervos espinhais fazem conexão com a medula espinhal e são responsáveis pela inervação do tronco, nervos e parte da cabeça. Os nervos, os nervos crânianos fazem conexão com o encéfalo, servem para a pele, músculos da cabeça e órgãos especiais dos sentidos. Isso, agora eu vou botar isso pra você de uma maneira também um pouquinho mais resumida, tá? Nós temos nervos que são nervos sensitivos e nervos motores, dentro desses nervos que você colocou, tá? Então você coloca essa observação, que os nervos eles podem ser sensitivos ou motores, de acordo com a forma deles trabalharem. O sensitivo é o que capta o estímulo, o motor é o que produz a resposta, tem nervos mistos, tem as duas funções, tá? Agora, o que que vem a ser isso? O sensitivo colocou a mão na panela quente, ele é que sentiu a dor, o motor é o que faz com que você tire a mão, é o que promove a reação, tá? Então, de acordo com, deixa eu voltar aqui na pergunta, o modo de ação, eles podem ser sensitivos, aí estaria a resposta, tá? O modo de ação, como eles funcionam. Sensitivo, capta o estímulo, o motor, produz a resposta, tá? Pra você poder consertar isso. A nove, nove moleza, qual é a unidade formadora do sistema nervoso? Dudinha, tá aí? Oi, quem que formou o sistema nervoso, ele é formado por quem? Pelos? É o nome da célula. Pelos. Neurônios. Neurônios, isso aí, tá? É a unidade básica formadora do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é todo formado por neurônios, tá? Os neurônios se juntam formando os órgãos, por exemplo, os axônios, que é o rabinho do neurônio, se junta pra formar os nervos, né? Os neurônios formam a medula e o encéfalo, tá? Todo o nosso sistema nervoso é formado por neurônios, ele é a unidade básica do nosso sistema nervoso, tá bom? A dez. O que são sinapses e os neurotransmissores? Então, olha só, nós temos dois neurônios, minha mão direita é um neurônio, minha mão esquerda é outro, né? Eles não se tocam. Esse espaço que existe entre os neurônios são chamados de sinapses ou fenda sináptica. É o espaço que existe entre dois neurônios. E os neurotransmissores? São as substâncias químicas que ficam na sinapse, responsável pela transmissão do impulso nervoso, tá? Neurotransmissores são substâncias químicas que transportam o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Pode prosseguir? Pode. Então, a onze, a gente acabou de falar, né? Como os impulsos nervosos passam de um neurônio para o outro através dos neurotransmissores. Eles é que carregam esse impulso nervoso de um neurônio para o outro, tá? A doze. O sistema nervoso periférico periférico possui uma subdivisão que a gente falou lá na frente quando a gente falou dessa divisão. O sistema nervoso autônomo explica o modo de ação dessa subdivisão no corpo humano. O sistema nervoso autônomo, ele recebe esse nome porque, exatamente, ele é autônomo, ele funciona sozinho. Mas ele também recebe mais dois nomes, Duda. Ele recebe o nome de visceral ou também pode ser chamado de vida vegetativa. Através dessa classificação, você consegue associar esse trabalho desse sistema nervoso com alguma coisa que aconteça? Por exemplo, de vida vegetativa. Você já escutou falar nesse nome, vegetativo? Já. Já? Quando uma pessoa está em coma, a gente não diz que ele está vegetando? Uhum. Exatamente por isso, tá? O que que acontece? Essa subdivisão do sistema nervoso autônomo ou visceral, porque controla nossas vísceras, né? Nossa parte vital, como a excreção, respiração, digestão, ou de vida vegetativa. Exatamente por quê? Porque essa parte, essa subdivisão, ela funciona quando, por exemplo, nós estamos em coma. É uma coisa totalmente inconsciente. Você está inconsciente, inconsciente, mas essa parte continua funcionando. No meu corpo, a mesma coisa. A gente chama de vida vegetativa por conta do vegetal. Ele não tem uma parte lógica de raciocínio, de sentidos, de pensamento, mas ele tem a respiração, ele tem a fisiologia, ele tem a parte de nutrição. Então, é como se a gente estivesse no coma como se a gente fosse um vegetal. Somente as funções vitais estão funcionando. Então, quando a pergunta fala pra gente, né? o modo de ação, ele age de forma autônoma, controlando as partes vitais do corpo da gente, as funções vitais, tá certo? E ele tem uma área que ativa e outra que volta atrás. Você tomou um susto quando vê um cachorro na rua, teu coração dispara, mas ele tem que voltar. Então, você tem o simpático disparando seu coração, mas você tem quem faça ele voltar ao normal, que é o parasimpático. Então, ele trabalha sempre de forma equilibrando, tá? Então, o modo de ação dessa subdivisão, ele controla as funções vitais do seu corpo de modo que ele trabalhe com duas áreas, uma ativando e a outra voltando ao normal. Ficou claro pra você isso? Sim. Consegui explicar direitinho? Não ficou nenhuma dúvida? Não, eu entendi. Tá, jóia. Então, vamos lá. 13. Diferencia o ato reflexo do arco reflexo. Vamos ver. Você botou a mão numa panela e tirou. Isso é um ato ou um arco reflexo? Peraí, quando eu coloco a mão na panela... e tira rapidamente. Botei sem querer a mão numa panela quente e tirei rapidamente. Isso é um ato ou um arco reflexo? Na sua opinião, é o quê? Um ato? Um ato, exatamente. O movimento é um ato reflexo. Agora, o que é o arco reflexo? É o caminho do impulso nervoso, de ida e vinda, tá? Então, essa é a diferença. Ato é o movimento. Arco é o caminho do impulso nervoso. Então, o impulso da dor foi para o cérebro e voltou. O caminho do impulso nervoso é um arco. O movimento é um ato. Tá joia? E como ocorre esse ato reflexo involuntário? Como é que você acha que acontece? Botei a mão na panela numa fração de milésimos de segundo, tirei. O que você acha que acontece nesse meio tempo aí? Foi o que você tinha falado, eu acho que na questão 7 do sistema nervoso central, da medula, né? Que a resposta, a medula, tipo, gera a resposta desse ato reflexo, né? Isso aí. Lembra dos neurônios sensitivos e motores? A resposta tem que ser rápida, involuntária, então a parte da medula. Então, o neurônio sensitivo, captador, leva até a medula, a resposta é produzida e volta por um neurônio motor que vai tirar a sua mão, tá? É um ato involuntário, reflexo. Você nem parou para pensar. Você sentiu, tirou imediatamente, tá? Então, como é que ele ocorre, né? Um neurônio sensitivo capta o estímulo e um neurônio motor, deixa eu botar a medula no meio do caminho para ficar melhorzinho. Um neurônio sensitivo capta o estímulo, a medula produz a resposta e um nervo motor vai fazer a movimentação do músculo, tá? Deu para ficar explicadinho? Duda, se eu estiver muito rápido ou se eu não estiver explicando direito, você fala ou se ficar alguma dúvida, fala, tá bom? Porque a tia Carla é ligada em 220, senão eu vou muito rápido. O que são hormônios e onde essas substâncias são fabricadas? Eu dei, na 16 eu vou falar a explicação que eu ia dar agora, não vou antecipar. Bom, o hormônio, Duda, são substâncias químicas lançadas no sangue de forma lenta e constante e são fabricadas em glândulas chamadas de endócrinas. Por que endo? Endo porque é dentro, mas dentro de onde? Do sangue, tá? Não é dentro do corpo em qualquer lugar, porque a saliva está dentro do meu corpo, mas não está no sangue. Então, para ser um hormônio, ele tem que ser fabricado por glândulas especiais, glândulas endócrinas e jogados na corrente sanguínea, tá? Então, o que são hormônios? São substâncias químicas, né, jogadas de forma constante no sangue. E onde essas substâncias são fabricadas? Nas glândulas endócrinas. Aí eu entro na questão 16, de que forma eles atuam no corpo. Os hormônios, eles atuam controlando todo o seu corpo, todo o seu organismo. Vou dar um exemplo clássico para isso, que toda mulher conhece. TPM. Desculpa, meu amor, só um minuto. Pronto? É ela? Ô, querida, eu estou trabalhando, eu estou dando aula, tá? Você desculpe. Desculpa, Duda. Achei que era a minha entrega, não foi. Vamos lá. Coisa feia. Olha só. Exemplo clássico. A TPM. O que acontece uns cinco dias antes da mulher menstruar? Ela pode ter modificações nos hormônios. Eu tenho um médico amigo, ele brinca, que ele diz que a mulher no período pré-menstrual ela é igual a Ferrari, vai de zero a cem em um minuto, né? Do choro à lágrima, da lágrima, ao riso, e em menos de um segundo ele faz essa modificação. Por que isso acontece? Os hormônios, oscilação. Então, os hormônios, eles vão comandar não só a minha parte emocional, como também a minha parte física, a gente tem dor de cabeça, a gente tem insônia, o cabelo fica seco, o cabelo cai, o cabelo fica oleoso, a gente fica inchado, ou a gente tem fome demais, ou a gente fica de mau humor, ou de repente, do nada, eu fico de bom humor, ou eu tô chorando, ou eu tô sorrindo, né? Não acontece isso normalmente com as mulheres no período da tensão pré-menstrual, certo? Não sei se você, né, tem esse desprazer de conviver com alguém nessa situação, mas isso é muito comum. E isso é causado pelos hormônios, pela oscilação dos hormônios no período pré-menstrual, que os hormônios sobem e descem, né? Você tem aí estrogênio caindo, progesterona subindo, e isso causa esse descompasso, tanto na sua parte emocional, quanto na sua parte física. Então, os hormônios, eles controlam tudo dentro do seu corpo, tá? Então, a pergunta, né, que vem, de que forma os hormônios atuam no corpo humano? Os hormônios controlam as atividades do corpo humano, eles controlam o metabolismo, né? Eles controlam todas as atividades do organismo, tá? Ok? Ok. A 17. A glândula e a ação do hormônio, o hormônio do crescimento, você sabe quem produz? A hipófise. Hipófise, isso aí, tá? E controla o crescimento do corpo e renovação das células. A insulina, você lembra quem produz? O pâncreas. Pâncreas, isso aí. E a ação dele é levar a glicose, né, tirar a glicose do sangue e levar pra dentro das células, tá? O antidiurético, sabe quem produz? Hipotálamo. Isso aí, tá? Vai ser produzido lá em cima, né? Hipófise, hipotálamo nessa região, tá? Vai ser a hipófise. O antidiurético, ele vai ter função de controlar a reabsorção de água durante a produção da urina. A adrenalina, você lembra quem produz? Eu coloquei que ela é produzida pelas glândulas supra-renais. Supra-renais, certinho, né? E a ação dela vai ser produzir reações de luta, de fuga, reações de alerta no nosso corpo, tá? Ela vem sempre num momento de susto, de medo, de tensão. O glucagon, você lembra? Eu não consegui fazer essa não. O glucagon, ele é produzido também pelo pâncreas, só que ele tem uma ação inversa da insulina. Enquanto a insulina tira o açúcar do sangue, o glucagon, ele coloca. Quando você está muito tempo sem se alimentar, que a glicose começa a baixar, ele vai lá e retira do fígado a reserva de açúcar e joga no sangue, tá? Então, ele é produzido também pelo pâncreas e ele, ao contrário, ele aumenta a quantidade de glicose, ele devolve glicose ao sangue. E o TSH? Vai ser produzido pela hipófise também. Certinho, hipófise. E a ação dele? Ele controla a glândula tireoide. Diz a interface, por que a hipófise é uma glândula mestra? Eu coloquei porque ela secreta os hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas. Isso aí, certinho. Ela que controla o funcionamento dos outros glândulas. A 19, você sabe por que o pâncreas é considerado glândula mista? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei porque ele tem uma, ele possui uma porção endócrina que produz os hormônios insulina e glucagon. Isso. Mas ele também tem uma função exócrina que produz sucos digestivos. então, ele é endo, endócrina, joga no sangue, são os hormônios, insulina e glucagon. E uma função exócrina, exo, fora, fora da corrente sanguínea. Aonde? No suco digestivo que vai para o intestino delgado. Por isso que ele é considerado uma glândula mista, porque ele tem função endócrina produzindo hormônios e função exócrina produzindo sucos digestivos. Tá? E a 20. Testículos e ovários, eles também são considerados glândulas endócrinas. Por quê? O testículo e o ovário não produzem as, eles têm uma função de gônadas. Eles não produzem as células sexuais, as gametas? Produzem. Mas eles também produzem os hormônios responsáveis pelos caracteres sexuais secundários, que é a testosterona e o estrogênio, o estrógeno. Então, eles também são glândulas endócrinas. Por quê? Porque, além de produzir gametas, eles produzem hormônios, tá? Por isso que eles são glândulas endócrinas. Ok? Ficou alguma dúvida para você, Eduarda? Não, eu entendi tudo. Entendeu? Tá, então, olha só, você vai receber depois, vocês vão receber isso, tá? Mas, escritinho direitinho pela Tia Marisa, ela vai mandar, mas a matéria do teste vai ser o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá bom? Aí já fica, aí já tem algumas questões, tá? Semana que vem a gente vai fazer de novo, assim, uma revisão nesse esquema e para depois poder a gente ter o nosso teste, tá bom? Eu vou encerrar aqui, Edu, a gravação, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode. E aí, o que você tem?